O momento brasileiro exige ousadia, ousadia para avançar, como estamos avançando aqui. E outra palavra-chave, penso eu, que pode presidir esta reunião é exatamente as palavras segurança jurídica. Ninguém investe se não tiver segurança jurídica. E o que este decreto faz é, precisamente, conferir segurança jurídica aos investidores do setor portuário. E, quando pensamos nos investimentos, nós pensamos na força do capital geradora do trabalho, porque só tem sentido incentivar os investimentos, portanto, o capital, se ele produzir um efeito positivo para o país. E o efeito positivo é, precisamente, o combate ao desemprego.